Música Essa porra é o caldeirão E mais que três, dois, um, um, um Licença caldeirão, a vibe eu já vi A gente já condiz sendo MC, eu sendo MC Por isso que hoje eu não vou passar pano Mas eu já vim tocando mano como fosse um piano E nota musical, eu não reduzo a pó Eu não sou violão, por isso que eu não vou ter dó Independente, porque eu não fico cabisbaixo No nó eu já tô na gorda, essa mina fica no baixo Cê fica no pé chua agora, eu já te escolo Você fica no pó, ó, é o apolo Então agora mano, deixe a sua camisa Porque eu corto na sua cabeça, pisa Então, você falou que já é o MC Aqui nós também, então já faz isso daqui É isso, meu mano, aqui nós vai te procurar Se você se mexer, a poeira vai A poeira vai, vai pra sua Desculpa porque eu não vi teu flow na rua Deixa, mas te apolo, continua Não tenho tempo pra pisar na porta Eu já tô pisando na rua Eu não uso, Zara Eu só uso a minha Lala e você, mano Vou te ensinar a foda se o meu flow Eu tenho conteúdo nas minhas linhas Que você não sabe manga Então, agora cê perdeu Falou de Lala, mas quem disse do piano sou eu Por isso que eu disse o verso Te reduz a pó, agora ficou sem nota Eu falei que não ia ter dó Não ia ter dó Eu falo que você, meu mano, você é mongol Você é porque ia ter perda na tua dó Mas você é quadrado e com certeza não vai nem ver o sol Tem, tem, tem família Barulho, barulho, barulho Sempre lembrando, certo? Todo mundo se empenhando pra caralho aqui Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Xamuel Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Corto Já com as velhas, tudo que vai É isso Acabei o meu beat O meu voto que eu me presto Levanta a mão, bumbinha Levanta Não, não, peraí Se eu puxar, eu te puxar Vai, então vai Vai mesmo Puxa aquele, aquele, aquele Vai mesmo, vai Cê tá louco de, tá louco de MD Mas vou te bater Você falou, mano Que agora é troca do KDG Mano, é o KGB Que vai te bater na sua cara É, você tá falando, mano Com a Corto nesse que para Mas, cê pode até tentar Mas, não vai conseguir Porque se você falar Marra na minha caminhada Poeira logo vai subir E você, não vai se achar Porque, mano Você tá emocionado Mas, cê tá falando No pisado do calçado Eu falei de nota Só que essa mina é idiota Por isso continua no meu space A não terapia Não tô pisando no tapete Porque a tua nota é dó Mas a minha nota é dez Cê tá pata, cê é queixada Isso que você veio dizer Isso que você veio dizer Desculpa, eu não tenho tempo Pra ensinar Só que eu tenho muito tempo Pra aprender Faço verso improvisado É duas ou então É fato Eu não falei de história Você tá errado Mas se você quiser Eu te ensino a fazer flow E depois eu te ensino a fazer Um delineado Porque não Você não tá com delineado Cala a boca Porque, meu mano Você só é um otário Então se liga Porque você não é meu aliado Porque, mano Você me irrita Vai pro meu seu lado Tá com flow eu tô Sabe que eu não meto Louco, por isso é sem papo torto Eu falei dos dois Eu vou ensinar sem um Eu deixei um em casa Pra trazer rua Tu é impropro Vê como que funciona isso ou não Já que você tá no caldeirão Acho que você tá sentindo Sua própria pressa Você falou que sua nota é dez Mano, o seu corpo não escova Escova Porque, mano Você não é que é uma escola de rua Então eu te reprova Prova Na minha prova, meu mano Eu te provo, meu mano Agora você que me irrita Eu já que sou professora da rua Me respeita, meu mano Eu já sou mami Bravo, bravo, oh Só que eu vou além Bravo, bravo Você prova também Não tô aqui pra provar pra ninguém Você quer a prova Então guarda pra você Você pode ser net Ou você pode ser a nota oito Porque você é tipo Biffo, eu fiz tua rolê Boa chave, mano De verdade Uma batalha foda Barulho pra essa batalha Caldeirando, uma humildade Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Corpo Diferentemente Porque votou Em cima do Chaguel É o Caribe Uma fase Muito barulho pra... E aí E aí Obrigado.